O que que eu vou mano? O que que eu vou? Stun? O que eu vou? 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 Porque... Kom into my dominion! Boa! O salvo eu, agora! Eu sou um almoço Eu sou um almoço Porra mano O que é o Joss? Eu nem vi Manda um café aqui mano, desculpa ai Morrer, morrer Morrer, morrer Vamos lá, vamos lá. O que é isso? A2 Ai Ui Ui Puta Haste Vou dar volta aqui Me Eu 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 Minha 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 O que é isso? So I gather Cuidado que o Pudge ta ai hein! Cuidado Viper, o Pudge ta ai! O Pudge passou aqui ó o negocio dele né? Onde que ele ta? O Pudge ta ai mano! Ta aqui no VOD foca! Alguém que caiu aqui mano! Tentando alucinação então! De um bagulho passando aqui na minha frente vei! GENERATION! Não mas achei que ele tinha tentado rocar não sei vei! Caiu a arvore ali meio de relance! Aqui ó! Prendi ele! Como é que o Pudge tá? Como é que ele tá!? Cante o Pudge! Como é que ele tá? Puxa! 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 Oh, hey, man! O que eu faço? O que é isso? Quem é o milionista? Not on my watch. At whose command? Almost second. Attack! The second domination draws near! Dominion is mine! All of my heroes! Oh, my heroes! Ser maro não dá conserto não. Tá torto, por isso que quebrou as portas. O que é isso? Eu vou para onde eu vou. O que é isso? Não dá conserto, não dá conserto. Não dá conserto, não dá conserto. Não dá conserto, não dá conserto. Eu acho que ele deu uma. Eu vou para onde eu vou. Você é humano de tudo. Sim! Tchurichurin chun kai Obey me Yes Oh Viper, deixa eu pegar level 6 aqui Se não for atrapalhar seu farm Buy my back Oh Viper, deixa eu ficar aqui Nossa, fiquei sem mana Não, de boa, vou subir na torre lá Boa Nossa, que torre lazareta, velho Nossa, que maluco guerreiro, velho Só faltava também, né? Só faltava também, né? Tá procurando aí Não, mas o demônio não tem não sei Que maluco guerreiro, velho Sim, eu vou atacar! Venha para meu dominio! Aquela velha mania de tirar o documento de dentro do carro Eu não preciso A conexão A conexão A conexão Seja minha homóloga Dias estruturas são fortificadas Vá minha persa Tem o psicológico que está chegando. Os caras estão brigando. Ah! Fresh, mate! Radiant structures are fortified. Evangelizing for my heart. I go where I will. I am a summon. Base one? Base one. Base one. Base one. Kill us? Free double kill. Ha 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 ha. Ha 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 ha. I am engaged, cara. Nossa, que moscada. Wait. Wait, wait, wait. I am engaged. Follow. Let's see. The tower is under attack. He is going to show you the tower. He is going to show me the tower. My shadow seeks. Well, it happens. Your bottom tower is under attack. I will. Quick. Na madrugada, a vitrola do cão Olha, não perguntei o que fazer, velho Ah, que engraçado que foi Eu me arrependo da minha decisão Eu estou começando a ficar chateado A noite vai ser boa Pretendo morrer só essa uma Não vou morrer mais Nossa, morri três vezes, matei ninguém Eles me pegaram na trairaxe ali agora Trairaxe É, achei que eu Dormiu na praça, jacaré-abraça Haha, moleque Olha, ele está no mesmo lugar do mate Vou pegar ele, mano Oh, vocês estão vendo o cara aqui Eu vou aqui por cima, eu vou prender ele Eu vou aqui por cima, eu vou prender ele Eu vou aqui por cima, eu vou prender ele Ah, que isso, mano Não era eu vou fazer isso Eu tô meio ansioso, eu tô dando stun no ar Tá com o cara, tá com o cara Eu vou com o cara Bounty Até a morte, hein mano Até a morte E quem manda? Sim. Nossa, eu tô com zero de life, o cara puta ali em mim, velho. Tava com duas lá. Suicider. É, não valeu a pena. Falou, Juber, na verdade. É mais do que você custa. Bozi, Ataki! Sim. Papudão aqui, eu não mato. Você quer mim? Eu vou te dar uma volta ali. Eu vou te dar uma volta ali. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Pior, deu pancada e não mata ninguém velho, isso aqui é o pior. Ele acha que tá funcionando ao contrário. Apagar aí. Sim. Sim. Eu vou onde eu vou. Eu vou onde eu vou. Jogo os venenos, né? Eu já tô indo. Eu vou onde você vai. Está funcionando, tá? É a rede, tá? É a rede de avóção. Fim. Ei! Fim. É fute-fute. A gente vai me ferrar para o Seeker, hein galera? Pelo amor de Deus. O que é isso? Estão fortificadas. Eles me fazem! Você vai me ferrar! Não, 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 não. Não, não. Não, não. Você está fora do culto. Você está fora do culto. Sua torre top está sob ataque. Dyer's structures are fortified. Richard Killer! Se você pode me ver, você já está morto. Eu sinto uma mástria incómoda dessas mais sinistres artes. O que você quer? O que é isso? Eu sou uma pessoa. Você está morto. Você está morto. Já está morto. Eu sou uma pessoa. Vem 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 vem! Você está morto. Chegou Bora vai Olha as costas, olha as costas A morte devia-me Sim Você pode desistir a sua alma e ver Eu não sei 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 Pega aqui Pega por aqui Quem é o milionário? Eu já estou Deve ele Deve ele Eu sou um Puxa Um barulho! Ah! Leste! Eu estou perdido! Ok, tem mana! Dá pra... Mana, mana! Olha o que vai! Mana, galera! Mana, mana, mana! Cola aqui, cola! Você, vai! Eu acho que ela é lixo, né? Acho que ela é lixo, né? Minha shadow... Crude. Aqui, aqui, olha! Sim. Não toque. Você também já era, você sabe disso. Ele vai te pegar. Cuidado com o Flood. Olha lá. Não tinha mana nem para me matar, nem para nada. Eu estou com medo da Medusa, não é? Falei lá embaixo. Deixa comigo! Seu torre middle está sob ataca. Meu shadow é catarame. Meu shadow é catarame. Meu tr구co está sendo ataca. Falei lá. Cuidado, gente! Falei lá. Voa, voa. Ah, não acredito nisso, velho. Eu me mexi, velho, sem querer. Porra, mano. Que merda, velho. Minha! Pode ir lá, vai. Sim. Eu vou onde eu vou. Então eu coloco. Os vozes. Nunca uma entrada aqui. Vou dar uma entrada aqui. Eu vou dar uma entrada aqui. Os vozes vão. Radiant structures are fortified. Ogni atakis. The enemy's bottom tower has fallen. Disse... O que é isso? Ah, pressão aqui embaixo. Leva aí que eu defendo o top, eu matei perdozado. Ah, já morreu já. Pazar. Ele traz memórias. Ele traz memórias. Ele traz memórias. Todo mundo. Olha o meu free kill vindo. Meu free kill vindo aqui. Vou esperar até aqui na metade do caminho. Não é fugir não, safado. Não é fugir não, safado. Vindo. Chega. Prendeu o Codão Vamos, vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sua torre top está sob ataca. Sua torre top está caído. Agora a porra ficou séria. Sua torre top está sob ataca. Radean structures are fortified. Yes! They're doing me. I'm not going to do it. Double kill! Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. I see them. I got it. I have summoned. I've seen my trap. It's a threat. Look. I've lost so far. You have lost all. I'm going to get lost. I'm lost. Is that? Is that too? jogo o Killing Producible No 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 O 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